oi 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 pessoal daqui é o matines para mais um vídeo o episódio vizinho muito só que trazer a saída de youtubers ou o mito como vocês queriam chamar porque o mito não é um mito assim grande né é mais uma sida entre x de youtubers e depois se alguém quiser se juntar está a vontade ok é a por favor avisar o que é o próximo sábado que estava já aqui a porta o que está já estávamos o que é o que é o sábado que é só pelas 16 horas no fórum montijo pensado vamos andar por lá portanto iremos estar à vossa espera ok para tirar aquela foto levar com vocês o top vocês quiserem que vocês quiserem ok é mas pronto já sai só 16 horas ok deste sábado já no fórum montijo ok está já portanto já sabem não se esqueçam e pronto é isto para todos e tchau tchau